E aí galera, sejam todos bem-vindos a mais uma sessão de aluguel. No vídeo de hoje eu vou estar iniciando uma série de vídeos especiais sobre o Oscar, não só sobre a cerimônia desse ano, a 87ª edição dele, mas como também coisas da história, curiosidades e recordes do Oscar. E é justamente sobre isso que eu vou estar falando hoje, 10 recordes da história do Oscar. E pra começar, a atuação mais curta digna de uma estatueta do Oscar foi da Beatriz Strait no filme Rede de Intrigas, em 1976. Ela teve de tempo de tela apenas 5 minutos e 40 segundos, tempo bastante pra ela levar um dos grandes prêmios aí do cinema. Essa talvez não seja grande novidade pra vocês, mas no quesito da atuação, a atriz que mais recebeu indicações ao Oscar foi a digníssima Meryl Streep, com 19 indicações, tendo que dessas indicações ela levou 3. E falando em atores, o mais indicado foi o Jack Nicholson, com 12 indicações, e ele também levou 3 estatuetas pra casa. Já em termos gerais, a pessoa que mais teve indicações foi o grande Walt Disney, com 59 indicações, sendo que ele levou 26 delas. Somente dois atores levaram o Oscar interpretando o mesmo personagem, e foram eles Marlon Brando e Robert De Niro, pelo Poderoso Chefão 1 e 2, respectivamente. O Aaron Beat foi o único até hoje na história do Oscar conseguir diversas indicações pelo mesmo filme, como produtor, roteirista, diretor e ator. E acreditem ou não, ele conseguiu isso duas vezes. Foi pelo filme O Céu Pode Esperar, de 78, e também pelo filme Heads, de 81. A atriz Shirley Temple ganhou o prêmio do Oscar aos 6 anos de idade, no ano de 1934, na categoria Juvenil Oscar. Era uma categoria que premiava jovens talentos da época. Mas em termos gerais no quesito categorias de atuação, a atriz mais jovem a ganhar o prêmio foi a Tatum O'Neill, que foi premiada como a melhor atriz coadjuvante pelo filme Lua de Papel, em 1973, quando ela tinha apenas 10 anos. Atualmente, os discursos do Oscar têm um tempo limite de 45 segundos, pois no ano de 1968, o Hitchcock já estava levando isso muito a sério. Ele tem um dos discursos mais rápidos da história do Oscar, se não o mais rápido. Quando ele ganhou um prêmio por excelência criativa, ele simplesmente subiu no palco, pegou a estatueta, virou no microfone e falou, muito obrigado, desceu e pronto. Muita gente diz que ele fez isso meio que de birrinha da Academia, já que ele nunca tinha ganhado o Oscar de melhor diretor até então. Os filmes Ben-Hur, Titanic e Senhor dos Anéis e o Retorno do Rei foram os filmes mais premiados da história do Oscar, cada um levando 11 indicações. Sendo que o Senhor dos Anéis e o Retorno do Rei ganhou todas as 11 que ele estava concorrendo. E pra encerrar, mas não menos importante, e ainda falando de Senhor dos Anéis, ela foi a franquia mais bem aceita pela Academia. Os três filmes receberam 30 indicações ao Oscar e levaram 17, melhor do que qualquer outra, bem assim, a de longe, cara. Então galera, esse foi o vídeo de 10 recordes do Oscar, espero que tenham gostado, e me falem aqui nos comentários se vocês estão curtindo esses vídeos sobre o Oscar, curtindo esses não, né, porque esse é o primeiro, mas me dizem aí que vocês querem que eu fale curiosidades, que são diferentes de recordes, apesar de que recordes é curiosidade, mas tem curiosidades a mais, fora números, fora as indicações, quem ganhou mais e tal, tem coisas a mais pra falar sobre o Oscar. Eu também vou fazer um vídeo sobre os meus palpites pra premiação, a cerimônia desse ano. Eu tô querendo saber o que vocês querem que eu fale sobre o Oscar, eu tô planejando fazer uma série de três ou quatro vídeos, então pode colocar aqui nos comentários. E se você curtiu esse vídeo, já deixa aquele like maroto aqui embaixo, se é novo aqui no canal, se inscreva, pra poder estar acompanhando os vídeos toda semana. Você também pode estar acompanhando o nosso conteúdo complementar pela página no Facebook, que é facebook.com barra sessão de aluguel. E agora eu também tô com uma parceria com o canal Lário Cine, e vocês podem conferir clicando aqui, ou então no link na descrição. É um canal muito bacana sobre cinema também, ele faz umas análises bacanas sobre alguns grandes diretores, algumas grandes obras, merece a conferida de vocês. Então é isso, meu povo, até a próxima sessão. Tchau, tchau.